Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da ameaça do Flávio Dino que não saiu do papel. Vamos entender isso daqui porque isso é uma vitória que a gente está tendo, tá? As pessoas não estão se lembrando do pacote da democracia que o Flávio Dino prometeu lá no início, que tinha umas ideias do Renan Calheiros juntos, um negócio absurdamente autoritário que mudava a estrutura do governo brasileiro, aumentava a censura, fazia um monte de coisa, e esse troço parece que foi abandonado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Alec Medeiros, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que essas coisas, às vezes você perde alguma coisa, mas a derrota não é integral, né? Acaba tendo alguma coisa ali que o mero fato de você ter brigado, a coisa deu uma amolecida, né? Então, por exemplo, a gente vê o caso lá da CPMI do dia 8 de janeiro, vocês sabem, o governo conseguiu montar uma maioria dentro da CPMI e isso de fato está dificultando que se faça uma investigação adequada do caso da omissão do governo Lula, tanto no caso do Flávio Dino como do GSI, ou seja, o que a gente está falando de omissão aqui? Que houve omissão, certamente houve, eles tinham a responsabilidade legal de fazer a segurança do Palácio do Planalto e, por óbvio, o contingente que eles colocaram ali não foi suficiente para isso. Então, que houve omissão, houve, né? Mas o que se discute aqui é se houve uma omissão adicional, se a coisa foi proposital, se esse pessoal lá, e talvez inclusive o Lula, pensou que, ah não, deixa o pessoal atacar que vai ser melhor para a gente politicamente, vamos deixar quebrarem tudo e coisa e tal, e aí já saiu da omissão e já entrou no caso de realmente de conluio, né? Então, é esse negócio. Agora, vocês lembram que logo depois do dia 8 de janeiro, o pessoal estava todo falando não porque a democracia está ameaçada e coisa e tal, uma besteira, porque todo mundo sabia que não tinha como sair golpe dali, né? Ou seja, Bolsonaro não queria golpe e se o Bolsonaro não quer golpe não ia sair golpe, né? O fato é esse, aquele pessoal golpista lá que quebrou as coisas todas, né? Ou seja, é o que eu falo, entre os seguidores de Bolsonaro tem um grupo ali que é mesmo golpista, não tenha dúvida, que queria golpe. Você vai ver nos comentários desse vídeo aqui o pessoal está me xingando, dizendo que quer golpe, não sei o que lá, mas isso não é representativo do pessoal que segue Bolsonaro, não é isso. Eu, por exemplo, eu apoio o Bolsonaro exatamente porque eu sei que ele é um democrata, ao contrário da propaganda que é feita por aí, né? E logo depois do dia 8 de janeiro, teve muita gente, né, propondo medidas para resolver o problema. Naquela ocasião, o Flávio Dino tinha proposto um pacote da democracia e o Renan Calheiros tinha falado também que ia mandar uma PEC mais quatro projetos de lei, não sei o que lá, para evitar os atos golpistas e coisa e tal. E aquilo ali era coisa de pesadelo. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, o que era o tal do pacote da democracia que foi proposto pelo Flávio Dino lá atrás, né? Ele coloca aqui que seria uma medida provisória, uma proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória e dois projetos de lei, né? E isso seria justamente, olha só, basicamente seria a criação de uma guarda nacional. Olha só, isso é aquelas coisas que eu falo que é perigoso. Ou seja, o Lula, uma das coisas que o Lula vai querer fazer é se perpetuar no poder e ter uma guarda nacional, a guarda bolivariana do Lula, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Isso estava nesse projeto. Aumento de penas para quem atentar contra a ordem democrática. Então, repara, isso daqui você pode falar assim, ah, mas isso daí é besteira, só vai pegar os golpistas que saíram quebrando coisa lá. Mas para para pensar. Isso daqui vai incluir coisas para quem se manifestar de forma antidemocrática, né? Ou seja, fazer manifestação contra o governo vai ficar difícil com isso daqui, né? Além de um monte de regras para redes sociais. Então, isso chegou a ser falado que ia colocar um monte de coisa para se disseminasse fake news, ia ter problema e coisa e tal. Enfim, era um pacote altamente autoritário. E naquele momento era algo sério realmente. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer o dia 8 de janeiro. Eles falam que um monte de gente se posicionou a favor, dizendo que tinha que fazer isso mesmo e coisa e tal. Na mesma época, o Renan também propôs um pacote que alterava a Constituição para dizer que o STF que ia julgar crimes contra a democracia. Então, qualquer caso ia ser direto para o STF lá em cima. E além disso, tinha algumas outras leis aqui também que... Crime de intolerância política. Esse aqui é aquele da Daniela Cunha, mas é piorado. Porque ele não fala só sobre discriminação. Ele fala sobre ameaça, injúria, violência política, dano ao patrimônio. Ou seja, ia ser justamente a pior versão daquele MP, daquele projeto da Daniela Cunha, que seria justamente você xingar políticos, você já está punido. Aqui, ele também colocou aqui, crime de abuso de autoridade, a participação de agentes públicos em manifestações de caráter político partidário. Militar, polícia, pessoal que trabalha no governo, não pode participar de manifestação. Isso aqui ia afetar mais a esquerda do que a direita, a verdade é essa. Mas ainda assim ia afetar todo mundo. Enfim, aqui, propôs a proibição de nomeação de militar da ativa ou reserva para cargo de ministro da defesa. Enfim, mais um monte de coisa que ele propôs aqui. E no final das contas, a ideia era essa. Eram pacotes muito pesados e coisetão. E repara que isso morreu. O Estadão está justamente falando que, poxa, o pessoal parou de falar nisso, não fala mais nisso e coisa e tal. E, poxa, os atos golpistas estavam lá. Mas o que eu acho que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que o pessoal começou a ver que realmente houve uma omissão muito séria do Flávio Dino lá. E o Flávio Dino, encampando esse troço aqui, estava chamando, estava atuando como um para-raio. E a coisa ia ficar muito feia para ele. Então, no final das contas, ele desfez, falou que não, que é uma situação complexa, que tem que ser negociado com o Congresso. O Congresso não passaria também a maior parte dessas coisas. Então, meio que é importante ressaltar. A gente já teve uma vitória nisso daqui. Ou seja, esse primeiro arrobo de autoritarismo do governo Lula já foi contido. Essas ideias morreram. Pelo menos, assim, é lógico que o Lula continuou querendo implementar isso daí. Mas essa ânsia de implementar isso rápido, isso passou. Está cada vez mais claro que esse governo vai conseguir implementar muito pouca coisa do que ele quer, porque justamente tem o Congresso de forma contrária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.